Nesse vídeo você vai ouvir a minha sincera opinião sobre o treinamento Thumbnails que vendem. Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você por dentro o curso Thumbnails que vendem. Será que realmente vale a pena você adquirir esse treinamento? Fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando pra você por dentro o que você vai aprender com ele. Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreva também, porque se você não é inscrito, você não recebe notificações de vídeos como esse, de review, de novidades aí dentro do marketing digital, ou até mesmo se você gosta de alguma coisa referente a negócio online, empreendedorismo, marketing digital, então já se inscreva no canal, lembrando, tiga o sininho cinza ao lado também. E se você já gostou desse vídeo, deixa seu like. Bom pessoal, antes de tudo, eu gostaria de falar um negócio pra vocês. No vídeo passado eu falei sobre a importância da Thumbnail para os seus vídeos. Nesse caso, é por isso que eu estou trazendo esse review desse treinamento, porque é exatamente isso que eu estou falando pra vocês. Porque esse treinamento, na verdade, ele vai ensinar a você como você cria uma Thumbnail chamativa. E nesse vídeo eu estarei mostrando por dentro se realmente esse treinamento vale a pena. Bom, o criador dele se chama Wellington. É esse rapaz aí que está mostrando aí na tela, e eu vou mostrar pra você, na verdade, os bônus que ele vai dar pra você se você adquirir esse treinamento. Eu não vou mostrar todos os módulos, porque até mesmo eu não estou autorizado. E se eu mostrar no caso, né, pegou-se dar problema pro meu lado. Então eu não quero isso, mas eu quero mostrar o que realmente eu posso mostrar pra vocês, que serão os bônus do curso, que também está lá na página dele, que ele está mostrando. Eu vou mostrar aqui na tela do computador, pra vocês verificarem o que vocês vão aprender exatamente com esse treinamento. Bom, a primeira coisa seria os bônus. É template de Thumbnails para o Canva. Você, normalmente, já viu aqui no meu canal, eu falando sobre o Canva, como você utiliza ele pra poder editar as suas Thumbnails online, sem instalar Photoshop, sem instalar nada no seu computador. Você apenas faz o cadastro nessa plataforma, chamado Canvas, e depois você pega e faz suas edições. Ali tem uma principal função de fazer também Thumbnails para miniaturas para YouTube. E nesse caso ele vai ensinar pra você, na verdade ele vai dar pra você, templates já prontos pra você, só apenas dar umas editadas lá, colocar as imagens que você quer, e assim você pode utilizar e fazer o download, e subir para os seus vídeos no YouTube. Então, pessoal, você apenas vai, na verdade, se importar de colocar uma letra lá, né, colocar, escrever o que você quer lá, e depois fazer o download, né, fazer uma edição aqui e ali, mas, na verdade, o fundo, aquele background lá, que você tem que trabalhar bem, fazer uma Thumbnails bem chamativa, isso daí você não vai se preocupar com esses templates aí de Thumbnails pro Canva. E outra coisa também, galera, é uma coisa muito importante e essencial pra você começar a colocar em suas Thumbnails, que seria também os ícones. Vou mostrar aqui pra vocês, no caso, que serão os ícones em PNG. Esses ícones, no caso, que é em PNG, que é uma alta resolução, você pode fazer o download, que ele colocou todos aqui pra você fazer o download no seu computador, não é nada assim que você apenas tem que pagar por ele, ou algo do tipo, você realmente vai fazer o download para o seu computador e você pode usar 100% eles, tá? Então, assim, são ícones que, por exemplo, aquele ícone lá da Hotmart, ícone, sei lá, de uma ou outra coisa, sei lá, que você precisa usar, dinheiro, algo do tipo, ele vai fornecer dentro desse pacote aí pra você. Esses pacotes bônus são exclusivos pra aqueles que adquirem o treinamento, né? Se você adquirir, vai ter acesso a esses pacotes, tá? Beleza. Então, também, aqui ó, igual eu falei, ó, ícones Hotmart Monetize. Aqui tem vários ícones em geral aí, que você pode utilizar, são, na verdade, são vetores, né, que ele transformou lá em PNG, em alta resolução. Bom, outra coisa também é o pacote com avatares. Os avatares são aqueles personagens, no caso, né, vou mostrar aqui até pra você, ó, por dentro. Não sei se eu posso mostrar esse vídeo também, né, desculpa aí, Wellington, se eu mostrar aí qualquer coisa, se dá um comentário aí que eu acabo, é, digamos, deletando esse vídeo aí, tá? Bom, os avatares são esses daqui, ó. Esses personagens aqui. Você pode utilizar em seus vídeos, se, por exemplo, você é uma pessoa que não quer aparecer frente aos vídeos, você pode utilizar esse avatar. Tem vários avatares que são parecidos, por exemplo, se fosse pra eu utilizar um, eu ia verificar qual que é o meu avatar e eu utilizava esse aqui, por exemplo, né, que seria um japonês, cabelo preto, digamos assim. Então, eu utilizo esse avatar, que é um pouco mais chegado, né, um pouco mais parecido comigo, na verdade. Bom, outra coisa é que você vai também receber um infográfico de psicologia das cores. Você vai entender, por exemplo, igual eu falo, não sei se você já ouviu falar, a cor vermelha. A cor vermelha, ele dá uma sensação de fome na pessoa ou a vontade de comprar, né? Então, você pode, é mais ou menos dessa forma que você vai estudar a psicologia das cores, tá? Você vai entender como que as cores funcionam, as suas combinações e tudo mais, tá? É uma coisa um pouco mais complexa, mas ela é muito interessante, porque você vai entender um pouco mais profundamente pra você começar a acertar nas suas cores, beleza? Outra coisa também seria essa aqui, ó, templates no formato EPS. São vetores, na verdade, também são colocados em PNG pra você utilizar também, né, no Canva e dentre outras coisas, que também seria um fundo transparente, tá? E esse aqui, esse thumbnail também, do Canvas, também tem fundo transparente, então, pode ficar tranquilo que você pode utilizar também. E como nós também estamos na semana de Black Friday, você também vai ter alguns aí disponíveis pra você, pra você utilizar, né, até mesmo, se não me engano, acho que eu vou colocar, se você viu essa, esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, você viu que tem uma thumbnail de Black Friday, até mesmo vou utilizar essa thumbnail pra poder fazer esse vídeo e avisar pra vocês que realmente esse curso aí também está na semana Black Friday, tá? Eu vou mostrar pra você mais pra frente de quanto que está saindo esse treinamento, que, galera, realmente está muito barato, está com 77% de desconto. Galera, é algo que você tem que aproveitar, porque raramente chega esses valores, tá? Então, se você quer economizar com treinamentos, esse é o seu momento. Bom, vamos lá, então, para mais um bônus aqui, que é o templates de celular sem fundo. Você pode utilizar esses templates aqui, ó, pra colocar as edições de celular, por exemplo, eu cliquei aqui em cima, ó, ele já fez o download, você viu? Ele já fez o download. Então, esse aqui, é só você clicar aqui que você pode fazer os downloads. Eu não vou mostrar um por um, porque, galera, o vídeo vai ficar muito longo e também esses bônus são apenas para quem que adquire o treinamento, né? Porque até mesmo não tem autorização de mostrar os bônus por dentro, tá? Mas, galera, ó, então, no final de tudo, eu quero deixar algo muito importante pra você. A thumbnail faz toda a diferença pra você ter resultados como afiliado no YouTube. A primeira coisa que a pessoa vai observar vai ser a sua thumbnail. Se a sua thumbnail não é chamativa, ele não vai clicar no vídeo, não vai assistir. Ele vai clicar no vídeo onde você coloca uma thumbnail mais chamativa. As métricas do YouTube, ele entende que quanto mais cliques um vídeo está levando, quer dizer que ele é mais relevante, ele vai posicionar mais. Por exemplo, se você fez um vídeo que é um... Por exemplo, um vídeo que está dentro de um nicho aí, meio concorrido de emagrecimento. Se você fizer uma thumbnail chamativa, você vai ir além dos seus concorrentes. Você consegue posicionar muito mais rápido, tá? O seu vídeo, com o seu título e tudo mais. Mas a thumbnail é o que vai fazer cliques. Então, as métricas do YouTube, ele entende que quanto mais cliques, menos curto prazo de tempo, ele vai saber que esse vídeo tem sim realmente relevância dentro da plataforma deles e eles vão posicionar. Você sendo posicionado em seus vídeos, você vai ter mais vendas como afiliado, porque vai ser o primeiro vídeo posicionado e normalmente, praticamente 99% das pessoas clicam no primeiro vídeo no YouTube. Então, é essa a grande importância de você saber trabalhar com thumbnails no YouTube. Então, se você já se interessou nesse treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse link aí, promocional, tá? É só no link aqui abaixo que você vai adquirir essa promoção. E no caso, você vai conseguir de um valor de 297 por 67 reais, 77% de desconto. Olha só, se você quer economizar, esse é o momento, porque a Black Friday vai estar lançando vários treinamentos. E como eu disse em alguns vídeos aí atrás, falei que eu estarei trazendo vários treinamentos que vale realmente a pena você adquirir pra você começar a trabalhar como afiliado. Bom, então eu vou deixar aqui o link na descrição. Esse treinamento, sim, vale muito a pena, porque se você queira vender como afiliado no YouTube, você tem que saber fazer thumbnails, tá? Bom, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, galera, essa promoção, porque não é por muito tempo, tá? É por tempo limitado. Então já aproveita, clica aí no link na descrição aqui que eu estarei deixando pra você. E assim você pode aproveitar esse treinamento também, tá? Bom, espero que eu tenha ajudado você. Então fico por aqui, um forte abraço.